Fala galera do Portal High Speed, eu sou Gustavo Ariel e a gente veio aqui acompanhar o evento Histórias de um Tempo, Garage 95, aqui em Interlagos, e confiram aí como é que foi esse evento. Só dela eu preciso, só com ela eu vou mais além, a dose do veneno dela eu não encontrei ninguém, de um jeito diferente, liberta minha mente, que já não está, já não está aqui, de um jeito diferente, invade a minha mente, é o que me faz, é o que me faz sorrir. Só dela eu preciso, se ela é meu vício, só com ela eu vou mais além, a dose do veneno dela eu não encontrei ninguém, de um jeito diferente, liberta minha mente, que já não está, já não está aqui, de um jeito diferente, invade a minha mente, é o que me faz, é o que me faz sorrir. De um jeito diferente, liberta minha mente, que já não está, já não está aqui, de um jeito diferente, invade a minha mente, é o que me faz sorrir. De um jeito diferente, liberta minha mente, que já não está, já não está aqui, de um jeito diferente, invade a minha mente, é o que me faz, é o que me faz, é o que me faz sorrir. De um jeito diferente, liberta minha mente, que já não está, já não está, já não está aqui, de um jeito diferente, invade a minha mente, é o que me faz, é o que me faz sorrir. De um jeito diferente, liberta minha mente, que já não está, já não está aqui, é o que me faz, é o que me faz sorrir. Sem ela eu não vivo, só dela eu preciso, só com ela eu vou mais além, a dose do veneno dela, não encontrei ninguém. De um jeito diferente, liberta minha mente, que já não está, já não está, já não está aqui, de um jeito diferente, invade a minha mente, é o que me faz, é o que me faz sorrir. De um jeito diferente, liberta minha mente, que já não está, já não está aqui, de um jeito diferente, liberta minha mente, é o que me faz sorrir. De um jeito diferente, liberta minha mente, que já não está, já não está, já não está aqui, de um jeito diferente, invade a minha mente, é o que me faz sorrir. De um jeito diferente, liberta minha mente, que já não está, já não está aqui, de um jeito diferente, invade a minha mente, é o que me faz, é o que me faz sorrir. De um jeito diferente, liberta minha mente, que já não está, já não está, já não está aqui, de um jeito diferente, invade a minha mente, é o que me faz, é o que me faz sorrir. De um jeito diferente, liberta minha mente, que já não está, já não está aqui, de um jeito diferente, invade a minha mente, é o que me faz, é o que me faz sorrir. Fala galera, estou aqui com o Álvaro, dono desse Mustang aqui, conta um pouquinho para a gente, detalhes do carro, o ano, para a galera aí. Bom dia, esse carro é um Mustang Hardtop 68, ele tem um motor Big Block 390, então esse é o diferencial dele, pouquíssimos desses carros vêm para o Brasil, até nos Estados Unidos, ele é um pouco raro, né, e esse carro ainda é automático, então ele tem o câmbio C6, era original de fábrica, em poucos modelos na época, era como um opcional, né, então é um carro que tem bastante torque, dá para se divertir bastante aí. E é isso aí, gostou do evento, voltaria, fala um pouquinho para a gente, como é que foi a experiência? É um evento bem legal, assim, a começar pela organização, especialmente da chegada, depois o briefing ali, onde se contou toda a história do autódromo, como eu mesmo não conhecia metade dessa história, então saio daqui sabendo um pouco mais, e aí, enfim, né, se fala aí para a pista, com esse monte de outros carros antigos aí, mesmo andando em velocidade reduzida, você consegue passar por trechos da pista aí, que normalmente você não passaria, né, então vale muito a pena, com certeza voltarei em outros aí. É isso aí, Álvaro, obrigado, parabéns pelo carro, e é isso aí, valeu. Fala galera da High Speed TV, estou aqui com o Sênio, dono desse Galaxy Landau aí, conta um pouquinho para a gente desse carro. Então, eu estou com esse carro aqui há mais ou menos uns dois anos, e quando eu comprei já estava assim, eu fiz muito pouca restauração nele, basicamente a parte interna, né, e um pouquinho aí da suspensão, alguns ajustes só, mas basicamente estava pronto, eu comprei ele assim, pronto. E que ano que ele é, quantos cavalos ele tem, as especificações? Então, ele é um Galaxy Landau 1979, né, um motor 302, 200 cavalos, né, e o que mais? É, acho que é por aí, 200 cavalos e, para o tamanho dele, não é um carro de corrida, né, porque é um carro que visava, desde a construção dele, que visava conforto, né, dos passageiros, enfim. Então, não é um carro para correr, é um carro muito macio, né, eu até brinco com as pessoas que, assim, se você tem enjoo de andar em navio, não ande nele, porque vai te dar enjoo também, vai te dar enjoo. Muito bacana, é, gostou de andar na pista, voltaria, como é que foi a experiência no evento? Ah, sem dúvida, é gostoso, mesmo passeando com ele na pista, é muito bom, muito gostoso. É isso aí galera, Sênio para o Portal High Speed. Fala aí galera do Portal High Speed, estou aqui com o André, dono desse Corcel aqui, conta um pouquinho para a gente desse carro. Bom, boa tarde, parabenizar a todos do evento, muito legal, muito bacana. Esse aqui é um Corcel 2 GT, ano 79, 1.6, 5 marchas, primeiro a sair 5 marchas desse modelo Ford. Estou com ele desde 2012, passou por uma restauração total e poucas unidades ainda desse modelo, acredito eu que rodando ainda, o original de plaqueta. E o que você achou de andar com esse carro aí, é clássico né, nessa pista aí de Interlagos? Qual que foi a sua experiência aí também do evento? Experiência do evento nota 10, muito legal, muito bacana, nunca tenho andado com o carro assim em rodovia, me surpreendi, achei muito legal e valeu todo o trabalho. É isso aí, você voltaria, você voltaria, como é que foi a sua experiência, deu quantas voltas aí, deu para se divertir bastante? Olha, eu acho que a gente contou aí, deu uma perto de 15 voltas por aí, acredito eu. Voltaria, com certeza, muito legal. Vamos ver, tem alguns outros eventos acontecendo durante o ano aí, vamos ver se a gente participa. É isso aí André, esse daqui foi o André para o Portal High Speed. Fala galera do High Speed TV, estou aqui com o Maurício, dono desse belo Fusca aí, conta um pouquinho para a gente da história desse carro aí. Vamos lá, esse aqui é um Fusca 1973, esse carro ele está conosco já há 43 anos, então ele foi comprado em 1973 para uma tira minha e ela ficou com esse único carro por 41 anos. Em 2012 eu fiz a aquisição desse carro, aí eu fiz a desmontagem completa dele, a restauração completa. O interior todo dele a gente conseguiu preservar, então ele é todo original e a gente fez só o restauro e a repintura da parte externa do carro. Então ele é um motor 1500, é um modelo exportação, então ele tem o painel de jacarandá, o banco largo e todos os itens deles foram preservados e são todos originais. Muito bacana, você gostou do evento, qual a sua experiência andando na pista, muito bacana? Essa é a primeira vez que a gente coloca um carro antigo para andar em uma pista de corrida, então eles não são adequados para isso, então a gente tem que ter bastante cautela. Mas o pessoal do evento aí está de parabéns, muito bem organizado, o pessoal ficou bem à vontade, eu acredito que todos aqui tenham conseguido aproveitar muito mesmo da pista e para os próximos estaremos aí sem dúvida. É isso aí, valeu. Maurício para o Portal High Speed. Fala galera, eu estou aqui com a Erick e com o Diego Preto aqui do Pneus Techniques. Quanto tempo tem a Pneus Techniques? Boa tarde a todos, a Pneus Techniques tem 29 anos atuando aqui no mercado brasileiro. Hoje você tem uma gama de produtos, você trabalha com quais produtos? A Techniques tem uma gama bem farta de produtos, a gente trabalha com toda a linha de moto, pneu de baixa, alta performance. Para mim ter uma ideia, hoje quanto custa um pneu de moto? Então, o pneu ele vai muito da composição dele, do peso e valores a gente não tem como passar, porque saindo da fábrica até chegar ao consumidor final tem uma diferença no valor. E além dos pneus de moto, vocês tem um pneu de carros antigos, também carros até linha retrô, né? Isso, a Techniques está lançando, já tem um tempinho no mercado também, essa linha chamada linha retrô, que a gente atende pneus que tem uma grande procura, tipo Fusca, Kombi, Dodge, entre outros, os chamados linha retrô. E o pessoal que quer conhecer mais a marca, tu tem um site, alguma coisa que a gente pode estar olhando? Sim, a Techniques tem o site www.techniquespneus.com.br E dentro do próprio site, porque você já tinha me falado em off, vocês não vendem pela internet, vendem só nas lojas, nos pontos físicos. No próprio site ele consegue essas informações? Não, no nosso site vai ter as informações dos nossos distribuidores. Entrando em contato com o distribuidor, o nosso distribuidor, que atende a nível nacional, ele vai estar passando a loja mais próxima. Mas não tem dúvida, as melhores motopeças, vocês encontram o Pneu Techniques. Tá certo, passa novamente o site pessoal do Portal High Speed, o pessoal está acessando lá e conhecendo os produtos. Com certeza, é www.techniquespneus.com.br, siga no Instagram e Facebook também, Techniques Pneus. Galera, vem conhecer, é muito legal, é uma gama de pneus muito legal, esses pneus mais vintage também estão aqui para vocês verem. Vai dar uma conhecida lá no site, vocês não tem como perder. Obrigado Diego pela entrevista, obrigado Erika, Diego e Erika, aqui do Pneus Techniques, aqui no Portal High Speed. Fala galera do Portal High Speed, estou aqui com o Marcelo Duca, da Garage 95. Faz um balanço aí, como é que foi o evento? O evento hoje foi bem bacana, conseguimos colocar aí quase 170 carros dentro do autódromo hoje, com a oportunidade aí do pessoal novamente conhecer todas as áreas da pista, andar no circuito antigo. Rolaram aí algumas palestras, bastante história, enfim, o pessoal curtiu bastante hoje, foi um evento bem legal. E é isso aí, fala para a galera aí, quando é que é o próximo evento, quem quiser participar, quem quiser vir, como é que faz? Bom, o próximo evento aqui em Interlagos, a princípio é em setembro, não temos a data certa ainda, mas ir acompanhando no Facebook, barra 95garagem, que lá tem todas as informações dos próximos eventos. E o próximo evento, eu fiquei sabendo que vai ter um evento na Serra de Santos, é isso mesmo? Isso, dia 13 de abril agora, nós iremos para a Serra Velha de Santos, é a nossa décima edição, que também tem um objetivo histórico como esse aqui de Interlagos, né? O pessoal conhecer os monumentos, enfim, e tem novidades, tem destinos novos lá na página, para ir acompanhando, tem coisas bacanas lá. É isso aí galera, Marcelo Duca para o Portal High Speed. É isso aí galera, esse foi o evento Histórias de um Templo, com a organização da Garage 95 e Fanáticos por Antigo. Espero que vocês tenham gostado, não deixem de curtir, compartilhar, se inscrever e até a próxima. Eu sou Gustavo Ariel para o Portal High Speed. Tchau! Tchau!